O período vai até o dia 28 de fevereiro. Será marcado por cinco forças-tarefas de fiscalização organizadas pelo Instituto Água e Terra. O IAT é responsável também pela fiscalização do cumprimento das normas na pesca. A restrição de pesca é determinada pelo órgão há mais de 15 anos. O período da Piracema é para respeitar o período de reprodução das espécies nativas de peixes. As forças-tarefas têm um cunho educativo, com a finalidade de coibir o desrespeito com as normas e levar orientação aos pescadores que não possuem essa informação. Infrações e crimes cometidos durante esse período de reprodução estão previstas na lei e demais legislações específicas. A Lei de Crimes Ambientais define multas de aproximadamente R$ 700 por pescador e mais de R$ 20 por quilo de peixe. Além disso, os materiais de pesca como varas, redes e embarcações podem ser apreendidos.